Fala pessoal do canal RetroAria Um vídeo aqui em parceria com o canal ChefTutus Um rápido unboxing Acabei de receber essas duas cadeiras aqui Então vou abrir aqui fora Pra não levar lá pra dentro essas caixas Que vieram pela entrega Deve estar sujo, então não vou levar lá pra dentro Mas eu abri aqui Uma invenção muito bacana Deixa eu levar lá dentro Aqui, dá pra ver melhor É uma cadeira Aqui na Coreia tem o costume de sentar ao chão Então tá aí a cadeira Você pode sentar Tem um encosto aqui Pras costas Que às vezes sentada no chão sem encosto Pra quem não é asiático Acaba sofrendo as costas Aí até pra quem é asiático Eu vi isso aqui na casa de um tio aqui Ele comprou, ele já é meio idoso Então não é novidade isso aqui Tem vários anos já isso aqui Mas resolvi comprar aqui pra casa Então Muito bacana Fica aí a Essa E dá pra guardar, né? Quando você não tá usando Coloca em algum lugar Muito bacana Muito confortável também Tá bom? Isso aí A dica E a novidade aí Pra mostrar pra quem nunca tinha visto É muito bacana Tá bom? Só colocar uma observação aqui Final Eu abri a outra caixa Outra exatamente igual Tá? Só Que é em outra cor E se não me engano São dois tamanhos Esse aqui é pra mim Esse aqui é pro meu filho Ele já tem oito anos É um pouquinho menor Pouca coisa Quase não se percebe Mas ajuda bastante E E aqui o manual Que vem dentro Se é que se precisa Um manual Pra uma cadeira Mas enfim Tá aqui o nome Se alguém perguntar Duobeck Provavelmente deve ter Outras marcas Várias aí Não sei se tem Fora da Coreia do Sul Provavelmente na China No Japão Deva ter Mas essa aqui é Vamos ver se é coreana Dei uma conferida São exatamente do mesmo tamanho Não tem diferença A princípio eu achei que era Mas São do mesmo tamanho E São coreanas Tá? Não são chinesas São feitas na Coreia do Sul Tá aí É só pra Finalizar aí Colocar o link aí Se alguém se interessar Mas eu não sei Se eles vendem Pra fora da Coreia do Sul Se eu encontrar Algum link aí Eu coloco aí Na descrição Doobeck A cadeira Pra sentar no chão Tá bom? Até mais então pessoal Tchau 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 Tchau